A criança, uma menina de 5 anos de idade, desapareceu no início da tarde de quinta-feira nesta área de mata no município de Mariópolis. Esta é a área onde a criança de apenas 5 anos se perdeu na tarde desta quinta-feira. É uma região muito grande, de mata fechada. Árvores grandes é uma área remanescente aqui da região, cercada por lavouras em meio às fazendas que cultivam grãos aqui no município de Mariópolis. O local fica a cerca de 2 quilômetros da área urbana do município. Os bombeiros, a polícia militar, auxiliada pelas unidades com resgate por cães e também por populares, amigos e vizinhos, fizeram um enorme mutirão de buscas dentro da mata e conseguiram encontrar a criança por volta das 11 horas da noite de quinta-feira. Foi um alívio para todo mundo. Olha só, a mata é bem fechada e realmente, até para um adulto, é fácil de se perder aqui. As buscas contaram com a ajuda de voluntários e equipes da polícia militar e corpo de bombeiros, inclusive das unidades de operações com cães de pato branco. Uma história que teve um final feliz graças à ajuda de todos, destacou o sargento Mauro Luiz, comandante do destacamento da polícia militar em Mariópolis. A equipe entrou em contato com o corpo de bombeiros de pato branco, veio a equipe do canil, do corpo de bombeiros, e iniciaram as buscas, até por volta das 23 horas. Então, foram feitas buscas com a equipe da polícia militar e corpo de bombeiros, juntamente com a população, que auxiliaram nessas buscas. Então, na verdade, quando estavam encerrando as buscas, essa criança foi localizada, até foi localizada por três indivíduos, três populares, a três quilômetros do local onde houve o desaparecimento. Então, foi uma distância muito grande do local, então, isso que dificultou bastante as buscas. Mas, enfim, foi localizada com êxito, sem nenhuma lesão a criança, então, deu tudo certo no final. A foto com o soldado Alves, do corpo de bombeiros em pato branco, da unidade de buscas e operações com cães do corpo de bombeiros, mostra o momento em que a criança foi localizada. A cachorra Brida, do corpo de bombeiros de pato branco, foi utilizada nas buscas, ela já teve uma série de êxito em operações de busca e salvamento.